Vamos começar pelo primeiro assunto, o mais polêmico, que rendeu muita polêmica nas redes sociais. Novamente, umas discussões entre militantes ciristas, companheiros e companheiras ciristas, junto com alguns militantes mais vinculados ao PDTismo, ao PDT, ao trabalhismo histórico, enfim. Que foi, vamos dizer assim, a briga para saber se estava certo ou não o nosso presidente Carlos Lupe, líder nacional do PDT, ter comparecido no aniversário de 40 anos do PT no último final de semana e ter participado de uma plenária ali junto com Marcelo Freixo, com Manuela Dávila, com Gleisi Hoffman, enfim, com essas figuras. Estava até o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, e ficou a grande discussão aí se ele tinha ou não que está lá, ou como aquela foto ia repercutir nos grupos de direita, nos grupos de todo o país, e que isso seria talvez um ataque à estratégia do Ciro de se diferenciar e de se distanciar do PT, que isso seria colocar tudo isso por água abaixo. Eu vou comentar um pouquinho. Primeiro, vamos com calma. Eu entendo muito a crítica dos companheiros e das companheiras ciristas. E eles têm todo o direito de criticar. Vamos lá. Eu acho que eu não quero aqui me colocar no pedestal por ser um filiado, por ser um dirigente do PDT, por ser um cara de expressão, que tem uma proximidade com o Ciro. Eu não quero me colocar numa condição de pedestal, de maior que ninguém. Muito pelo contrário. Todo mundo que acompanha meu trabalho sabe muito bem de como eu atuo e como eu dou espaço para abertura, para comunicar o que a gente faz aqui nos bastidores, para comunicar um pouquinho das articulações políticas, para levar até vocês o que nós estamos fazendo e para tentar construir coletivamente o dia a dia do partido, para tentar construir coletivamente as decisões, as tomadas de iniciativa, etc. Então, assim, eu não quero condenar. Muito pelo contrário. Eu até entendo a crítica. Até de um ponto de vista pode fazer sentido. Falar assim, ah, o presidente lá hoje em dia com rede social, isso é disparado em grupos, isso aí facilmente é disseminado e isso pode colocar aí a pecha, o carimbo na testa da gente, que a gente não se desvinculou do PT e que a gente é a mesma coisa, que não mudou nada. Tudo bem. Eu até concordo. Mas a gente precisa resgatar alguns valores que são essenciais e que isso está independente, sabe? Isso não importa qual é o cenário, mas são valores pétreos, são valores que nós cultivamos, cultuamos, independente da estratégia política. Isso é o que nos faz ser diferente. Isso é o que nos coloca numa posição de amor, de patriotismo e de nacionalismo e de pessoas que estão pensando de fato no país. Eu concordo que até, como eu já disse, essa crítica é relevante e é interessante a gente pensar. Mas tem uma coisa que vem acima, que é o diálogo incessante, o diálogo inegável pela manutenção dos pilares democráticos no país. E isso, de uma forma ou de outra, a gente gostando ou não, aceitando ou não, é construído com partidos de esquerda, com partidos de direita, com todos aqueles que têm compromisso com a democracia, com a estabilidade política do país. E esses partidos é que nós estamos conversando. Isso eu me refiro ao DEM, me refiro ao PSB, à Rede, ao PV, ao PSOL, ao PCdoB. Recentemente, o Ciro esteve com o Orlando Silva e que o pessoal cirista, me perdoe, não criticou. Eu não vi críticas, eu vi muito pelo contrário, eu vi o pessoal endossando e elogiando. E vamos parar pela lógica aqui. Se fosse pela lógica, a gente poderia entender também assim, putz, mas o PCdoB é o puxadinho do PT. A pessoa olha lá, às vezes não vê nem o flor desse martelo, vê a estrelinha lá e o 13, cravado. Não vê PCdoB. PCdoB, para eles, é a mesma coisa que o PT. E isso, e o Ciro estando com o Orlando Silva, poderia representar essa quebra na estratégia. E não, muito pelo contrário. Isso pode acontecer. A galera pode ter disseminado lá o Ciro com o comunista, lá o Ciro com o petista, não sei o quê. E eu não vi a crítica da galera cirista quando o Ciro publicou esse vídeo do Orlando Silva, sabe? E assim, ele tinha que estar lá mesmo. Algumas pessoas acharam que ele estava apoiando, que o PDT ia apoiar a candidatura do Orlando Silva. Não é nada disso, não é isso que o Ciro quis passar. O Ciro quis incentivar a candidatura de Orlando Silva. Dizer que a candidatura de Orlando Silva é importante para o país, é importante para São Paulo. E é importante, inclusive, para quebrar a hegemonia do petismo. E mesmo o PCdoB sendo vinculado pela direita, pelos disseminadores de fake news, como um partido vinculado ao PT, eu não vi a crítica do pessoal cirista. Eu vi os elogios. E vocês estão certos, vocês estavam certos de elogiar, cobertos de razão, como nós, aqui do PDT de São Paulo, elogiamos, postamos o vídeo que deu uma ampla repercussão. E logo eu comentei também, fiz um vídeo aqui no canal no YouTube, dizendo das possíveis alianças do PDT, talvez o PDT apoiar o Marcio França. E ali eu disse que isso não quer dizer que o Ciro está endossando e está apoiando a candidatura, que o PDT vai embarcar a Colônia do Silva. Mas é uma sinalização democrática para a gente ser diferente do PT. Nós vamos nos diferenciar do PT pelos nossos atos. Não por estar no mesmo palanque ou não, pela defesa da democracia, para comemorar uma passagem de 40 anos de um partido relevante, por mais que eu tenha muitas críticas e considere alas criminosas dentro desse partido. Mas é um partido relevante para a história do país, não vamos negar. E é um partido que tem uma história de construção, 40 anos. Da mesma forma como representantes do PT também estarão na celebração de 40 anos do PDT, que são 40 anos do PDT, mas o trabalhismo vem lá de Getúlio Vargas, lá de 1930. Nós temos muito mais tradição e história. Nós construímos os pilares do Brasil. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Por isso que eu não vi nada de mais. Muito pelo contrário, o Lupe, enquanto presidente nacional da nossa sigla, ele tem o dever institucional de estar ali. Conversando com outros. Imagina se não vai deixar de conversar. Não tem. Tem um evento lá entre todos os partidos de esquerda e o PDT boicota. Se a gente está conversando com a direita, com a centro, com a centro-direita, com o centro, sabe, com o DEM, com partidos, né, com talvez um pouquinho também com o PP, conversando ali, querendo ou não, com setores democráticos ali do PSD, etc. A gente tem que conversar com o nosso campo. Por mais críticas que nós tenhamos, sabe, por mais ódio que nós estejamos também no coração. Porque se dependesse de mim também, da minha vontade pessoal, eu não ia, sabe. Para ver o Lula, esse canalha, chegar lá e ainda tratar com desdém a presença do nosso presidente Carlos Lupe, saiu hoje. Eu vou botar o link aqui para vocês na descrição do vídeo. Saiu no Lauro Jardim, lá no Globo, falando que o Lula nem cumprimentou o presidente Carlos Lupe, tratou com desdém a presença do nosso presidente nacional lá. E o presidente Lupe foi lá sim. Porque, acima de tudo, está o amor ao país. Nós não somos iguais aos petistas. E a nossa presença no aniversário de 40 anos é a prova e a demonstração da nossa grandeza. Enquanto pedetista, enquanto trabalhista, os verdadeiros amantes desse país, os verdadeiros patriotas. E é por isso que nós estamos lá. Independente das picuinhas. Esses canalhas petistas acabaram com o Brasil. Esses canalhas destruíram as alianças que nós poderíamos fazer. Por isso, essa é a confirmação de que nós somos maiores que os petistas e que nós estamos destinados a assumir o protagonismo da centro-esquerda no Brasil. Não falo protagonismo assim por querer ser ególata, por querer estar na frente. Não. Mas porque nós estamos pensando no coletivo. E eles não. E é por isso que eu defendi a presença do Carlos Lupe nesse evento. E também quero ressaltar aqui o discurso dele. Ele falou coisas muito interessantes. Ele falou coisas que cutucaram ali a onça com a vara curta. Ele cutucou em alguns momentos o identitarismo petista. Os petistas também criticando as crenças religiosas do nosso povo. E ele foi lá e criticou e ponderou tudo isso. Para falar que se a gente não enfrentar toda essa situação, nós não vamos voltar a ganhar o coração do povo. Então, parabéns, Carlos Lupe, pela coragem. Parabéns pelo papel prestado à democracia brasileira. E quero falar a última coisa. Siristas, pedetistas, unidade já. Já foi também motivo de um vídeo meu lá no final de dezembro. Esse ano é ano de eleição, minha gente. Nós não podemos perder ninguém. Crítica, brigas. Por mais intensas que sejam, fazem parte da construção. Todo partido é assim. Vocês não viram partido de esquerda ainda, trotskista? Aqueles partidos de ultra-esquerda, extrema-esquerda? Lá é um racha por semana. Não vamos seguir esse caminho. Vamos construir. Às vezes, gente, as pessoas passam do limite, dos dois lados. Tanto da turma cirista quanto da turma trabalhista. Mas eu acho que é o momento da gente esquecer esses codinomes e essas divisões. Todos juntos. Pelo Brasil. Representados pelo PND, pelo Ciro Gomes e pelo PDT. 2020 é ano de eleger vereadores e vereadoras compromissados com essa plataforma. Senão a gente não vai eleger o Ciro em 2022. Por favor, escutem esse apelo. Escutem esse pedido. Não saiam da militância por conta dessas tretas, dessas brigas. Continuem. Persistam. Por favor. Eu estou aqui desde 2016. Não foi fácil. Eu vou gravar um vídeo aqui um dia da trajetória minha aqui no PDT de São Paulo. Para falar um pouco para vocês, dar meu exemplo, contextualizar para ver se vocês também se identificam. Vocês da juventude, pessoas novas que estão entrando no partido em outros municípios, outros estados. Eu vou gravar o meu depoimento. Mas, por favor, sigam no caminho da unidade. Senão a força não estará conosco. E nós não vamos conseguir eleger o Ciro.